Quando a gente faz um alinhamento de níveis neurológicos com energia quântica, o que acontece, né? Isso se chama neuroquântum, né? O que acontece? Os dias seguintes de uma aplicação da ferramenta, eu claro que vou aplicar uma ferramenta básica, não é a ferramenta completa do curso, mas é uma ferramenta que já dá uma amplitude enorme de uma mudança de comportamento. Então, o meu objetivo aqui é uma mudança de comportamento que vai levar você para os próximos dias a uma ação. Porque essa energia, ela começa a nível consciência, a mente, e aí sim corpo, e aí sim ambiente, e aí sim o teu mundo externo. Então, inicia lá dentro, né? No interno, no microcosmos, e essa transformação, essa modificação, essa mudança interior traz a modificação do meu comportamento. E, para quem não sabe, toda a nossa transformação, ela só acontece no comportamento. O que é o comportamento? Comportamento é viver a experiência. Então, por exemplo, que aquela história, para quem é holococriador e está aqui, né? Para quem já é aluno. O aluno entra fazendo um monte de perguntas. Ele quer fazer milhões de perguntas. E nós estamos aqui para responder as perguntas. Porém, muitas vezes, essas perguntas, elas não existem. Ela é apenas um mecanismo de defesa do sistema comumente ego. Porque o ego está perdendo o controle de mandar na tua vida. E você passou a, conscientemente, programar aquilo que você quer. Você mudou drasticamente teu comportamento. Vamos lá para você entender. Você vem com um comportamento corriqueiro, um comportamento diário, um comportamento que ele já conhece, que ele reconhece que é. Um comportamento negativo, de baixa autoestima, pessimista, fracassado. Ok. Então, o teu corpo, ele sabe como funcionar biologicamente através desse comportamento. Ele não sabe o que é isso. Ele não sabe se isso te traz felicidade ou fracasso. Não existe felicidade ou fracasso. Existe o significado que eu dou para a felicidade ou fracasso. Talvez o que seja um grande fracasso para você seja uma grande felicidade para mim. Seja sucesso para mim. Então, é tudo o significado que eu dou. E para o universo, felicidade e fracasso não existem. Doença e saúde não existem. Assalto e prosperidade também não existem. O universo funciona através da frequência. Então, se o meu corpo, ele já sabe como biologicamente funcionar, porque isso vem de uma somatória de pensamentos, de comportamentos, de atitudes, daquilo que eu vejo, ouço, sinto, desde quando eu era pequenininho, ele opera de acordo com aquele comportamento. Ok. Então, todo o meu dia a dia, tudo aquilo que vai acontecer na minha vida, está sendo criado a partir deste comportamento padrão que eu psicosomatizo ao longo da minha vida. E o que acontece quando você muda? Quando você muda, é mais ou menos o... É que a gente chama no holococriação da barreira do terror. É a barreira do terror. Por quê? Porque se cria uma barreira e você não consegue passar dessa barreira. Por quê? Porque o teu corpo está manifestando uma série de comportamentos, uma série de atitudes e o caos se instala. Mas vamos entender como é que funciona. Como é que a mente inconsciente funciona? Ela somente deixa passar para o teu sistema, corpo, o teu sistema, tá? O que é semelhante com ela. Uau! Então, presta atenção no que eu estou falando. Você tem um padrão de comportamento ao longo da tua vida que é um comportamento pessimista, que é um comportamento negativo, que é um comportamento de fracasso, de vítima, de depressão, de angústia. A mente não sabe o que é isso, ok? Deus não sabe o que é isso porque ele te deu livre-arbítrio, liberdade, poder e escolha. E você está sentindo isso e está retornando para você a cada nanosegundo mais depressão, mais angústia, mais tristeza. Porque o sistema funciona eletromagneticamente. Tudo começa e termina em mim. Tudo aquilo que vai retorna para mim. Semelhante atrai semelhante, igual atrai igual. Em que? Em frequência. Então, eu tenho uma frequência de depressão, uma frequência de vitimização, retorna mais pessoas que me façam sentir vítima, mais eventos, acontecimentos que por um sincrodestino estão sendo criados pela minha energia atômica, pela minha frequência, para materializar aquilo que eu penso a meu respeito. Exemplo, para vocês entenderem. Eu acho que todo mundo é egoísta comigo, que eu sou uma coitadinha, porque aquela pessoa é arrogante, esse aqui é autoritário, esse aqui se acha o máximo, acho que pode falar comigo como quiser. São meramente atores encenando a novela que você criou através dessa fala, dessa angústia, dessa repetição. Entendeu? Então, o que acontece? O corpo está acostumado e ele tem que te apresentar atores, sabe como? O cara que vai cortar, você pediu uma carne para churrasco. Se você é vítima, você vai levar a pior carne que tem. Por quê? Porque você tem que reclamar que de novo aquilo aconteceu com você. Conhece alguém que tudo dá errado? Por exemplo, ela compra um eletrodoméstico, ela manda fazer um móvel, ela comprou um secador de cabelo, vai vir com defeito. ela mandou fazer uma cozinha nova, vai ter 500 defeitos, ela vai brigar com a fábrica, ela vai processar a fábrica, ela vai gritar por todos os cantos, aquilo foi uma porcaria, mas na verdade, tudo é criação da realidade. A fábrica é perfeita para todo mundo, mas para aquela pessoa deu errado. O secador de cabelo, todo mundo dá certo, mas o secador daquela pessoa deu errado. Ela comprou uma máquina de café, a dela deu com defeito. Existiu uma... E como que isso acontece? Tudo está em superposição quântica, mas tem que validar aquilo que você sente. Então exatamente aquele que tinha um defeitinho está na tua sintonia vibracional. Está exatamente no amplitude e comprimento de onda perfeito para validar que tudo não presta. E aí você vai e pega aquele secador de cabelo. Eu pegaria aquele secador de cabelo que está ao lado do que você comprou? Não. Se a gente tivesse comprado, tem dois secadores de cabelo na caixinha. Eu pego uma caixa, você pega uma caixa. A toda estragada, a minha não está. Faz sentido? Por quê? Porque o universo precisa criar. A realidade não existe. A realidade é uma energia. Então faz o seguinte, fecha o olho. Imagina daqui a um mês. Imagina daqui a um ano. O que vai acontecer? O que está escrito no Manual da Vida? É como se você imaginasse um grande oceano de energia. Uma grande matriz divina, uma grande matriz holográfica. E vamos simular, para você entender o que quer dizer que tudo é energia, que vai cair algumas fichas. Fecha o olho e imagina daqui a um ano. Aí lá na frente, um grande holograma. Mas você não vai imaginar nada. Você vai imaginar uma energia. Vamos imaginar como se fosse... Vamos dar uma textura para essa energia? Vamos imaginar que essa energia... Vamos chamar ela de éter. Mas que textura tem o éter? Vamos imaginar que é uma fumacinha? Só para a gente simular. Vamos imaginar que ele é uma fumaça, tipo um algodãozinho doce. Aquele algodãozinho doce que vai, que faz aquele negocinho e vai tomando forma. Vamos imaginar um algodão doce? Então, beleza. Então, a gente imagina que esse éter, ou então essa substância amorfa, ou então essa substância sem forma, eu ainda posso chamar de fé, eu ainda posso chamar de holograma, ainda posso chamar de vácuo quântico, e ainda posso chamar de matriz divina. Existem vários nomes para essa substância. É uma substância sem forma, uma substância escura, uma substância que está em todos os lugares, mas nós não vemos e não conseguimos tocar. Assim como o vento existe, mas eu não consigo ver o vento, mas eu sinto o vento. Mas eu não consigo ver, mas eu sei que ele existe. Então, essa substância, ela existe, mas eu não consigo ver. Eu sei que Deus existe, mas eu não consigo ver, porque essas coisas foram feitas para que a gente pudesse sentir. Então, eu sinto o vento, eu sinto o Criador, eu sinto a matriz energética, que é como eu chamo ela, matriz energética. Seria a matriz divina. Legal, então fecha o olho, e você imagina um mar gigantesco, azulzinho, um coca-cuba azulzinha, azulzinha cor do céu, na textura de um algodão doce, e essa é a matriz energética. Esse é o éter, que dá matéria, que dá substância, que é a forma para todos os seus sonhos. Então, daqui a um ano, o que vai acontecer na tua vida? E aí você pensa nesse momento, pensa no teu sonho, por exemplo, no carro dos sonhos. Vamos usar só uma metáfora. Então, imagina com que essa textura do algodãozinho doce, ele vai se formando num carro. É a maquete, é a maquete, é a estrutura, é o que dá forma ao teu sonho. Então, essa matriz holográfica, essa matriz divina, é o que vai dar forma. Numa metáfora, para você entender, seria uma forminha de gelo, aonde eu acabo de colocar a água, para que dentro desse quadradinho da minha forminha de gelo, eu tenha um cubo de gelo. A metáfora seria essa. Então, eu tenho uma matriz energética, que é a forminha do gelo, e a água é o meu sonho, na metáfora. Eu coloco a água na forminha, e isso vai criar a forma quadradinha do gelo, ok? Então, eu tenho essa matriz energética, no formato de um algodãozinho doce, né? E aí, eu tenho o meu sonho, que seria a água. E aí, ao ter essa imagem, é como se eu tivesse, é... escaneando. Então, eu tenho essa imagem no meu carro, e eu coloco ela na matriz energética. Então, eu tenho uma forma, é como se a matriz energética fosse uma forminha de gelo no formato de um carro. E eu coloco a água, o meu cubinho de gelo vai ser um carro, ok? Exatamente essa metáfora da forma mais leiga que possa existir. O que eu quero dizer com este exemplo? O meu pensamento tem uma imagem, a matriz divina está em todas as partes da matriz energética. E ele faz essas formas, pensamentos o tempo inteiro. Então, eu tenho uma forma, pensamento. Aquela forminha que fez aquele carro. Para isso se tornar realidade, ele precisa de um combustível, de energia. E aí, eu tenho a minha frequência. E a minha frequência dá energia para criar a forma, para fabricar esse sonho. E essa frequência, eu posso colocar de pessimismo, de angústia, de vitimização, de depressão, como eu posso colocar de gratidão, de certeza, de amor, de alegria. E o que vai materializar o meu sonho é a frequência correta que todas as minhas células terão que vibrar. Que antigamente, a gente chamava, a gente tinha conhecimento apenas para dizer o poder do pensamento positivo. Que foi a forma com que o mundo todo, Deus, entendeu que essa informação quanto ao nosso poder, a nossa origem, poderia ser passada para a humanidade em doses homeopáticas. Faz sentido com os extraterrestres? Por que eles não aparecem aqui agora? Porque também estamos recebendo um aprendizado, uma informação em doses homeopáticas. Quando isso acontecer, vai ser tão óbvio para todo mundo que ninguém vai dar bola. Se isso acontecer hoje, simplesmente o mundo vira um colapso, com mortes, com total caos. Imagina as pessoas de idade, elas vão se matar. Então, é muito óbvio que isso não pode acontecer. Que não há consciência de uma população para, simplesmente, os extraterrestres chegarem aqui na Terra. Isso não vai acontecer. Isso existe um tempo para você começar a receber essa informação como eu estou falando agora. Pronto, já recebeu, tudo bem. Simplesmente recebe ela, armazena uma memoriazinha e deu. Porque se um dia isso acontecer, você não é uma novidade para ninguém. Assim como, lá, hoje eu estava estudando um livro, que é esse livro de 1919. Então, eu amo hoje toda a minha base de literatura, ela está somente baseada em livros antigos, século passado. Eu quero entender lá na história de 100 anos atrás, os livros que já eram lançados, o que falavam sobre esses poderes. É incrível, gente, é infalível. O que falavam há 100 anos atrás, nesse livro de 1919 que eu estou lendo neste momento, que é sobre o poder da mente, infalivelmente, eu explico esse livro inteiro pela física quântica. Não se tem dúvida de que forma com que esse autor explicou o livro. Sobre o pensamento, sobre a oração, sobre Jesus, sobre a Bíblia, é incrível. Mas tudo isso que eu estou ensinando, dando uma validação e uma comprovação científica. Então, a forma como o planeta, nós, seres humanos, fomos recebendo essas informações para que a gente pudesse chegar até essa situação e pensa que muitas pessoas ainda não acreditam. Muitas pessoas ainda acham que é balela. Algumas pessoas ainda acham que nós somos loucos. Algumas pessoas ainda nos ofendem, nos humilham por estarmos abrindo os olhos, asgando os véus das pessoas. Então, imagina se as pessoas têm capacidade. Então, olha, gente, como é muito óbvio. Tem pessoas que abrem a boca para falar Ah, por que não ensinaram isso para os nossos pais? Nossos pais não tinham capacidade de receber essa informação. Não tinham. Quem dirá? Nossos avós. Se nós somos resistentes, se você é resistente, quantas coisas eu ensinei aqui e você não fez porque você achou que não era verdade. Porque você achou que não ia dar certo. Porque você achou que era mentira. Porque você achou que nem tinha valor. Então, você não está fazendo você acha que os teus pais que os teus avós teriam capacidade que uma população com aquela consciência entenderam onde eu quero chegar? Eu quero chegar na informação de que o mundo vai mudando através das nossas mudanças. Olha esse essa encarnação a nossa encarnação o processo acelerado de mudança de percepção de quem nós somos de que nós somos divinos nossa herança é divina nossa herança é imagem e semelhança do Criador que nós temos poder e sim que a nossa realidade é criada a partir dos nossos pensamentos nossos sentimentos a frequência que emitimos e não obra do acaso que se Deus quiser algo legal vai acontecer na minha vida não seria justo não seria justo eu trabalhar estudar perdoar ser grata ser honesta ser correta e se Deus quiser algo maravilhoso vai acontecer na minha vida chega a dar um nervoso das pessoas que acreditam nisso Deus quer que você seja feliz que você seja próspero que você seja incrível porque ele é benevolente de amor ele é puro amor ele é puro amor mas todo o poder todo o poder dele é operado através de você através de você não adianta você ficar lá rezando não adianta você se ajoelhar no chão com total vitimização pelo amor de Deus Deus me ajuda pelo amor de Deus eu não aguento mais pelo amor de Deus eu não aguento mais esse fracasso essa pobreza ele vai te dar mais pobreza ele metáfora você está pedindo implorando por pobreza eu não aguento mais 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 Obrigado.